Esse é um Motorola G5, Motorola, ele estufou a bateria, ela inchou, estava estufando a tampa do celular, eu pedi uma nova via na internet, chegou maravilhosamente bem, eu já troquei a bateria, já coloquei a bateria nova, já carreguei ele, deu 100% de carga, a troca ela é muito simples, o mais difícil é só a abertura, mas a troca é muito simples, ela encaixa certinho no vão, certo? E tem aqui o conector de energia que é só encaixado aqui, então a troca é muito fácil, então agora nós vamos por fechamento, que vem essa capa, que encaixa, ela encaixa perfeitamente, é o primeiro que eu mexo, né? Então, a gente que é curioso, a gente faz, né? Aí, ó, encaixou perfeito, agora um alto-falante velho, aqui ó, para passar o ema na chave aqui, ó, para ficar mais fácil para pegar os parafusinhos, com a chave matizada fica fácil de parafusar. Para a coisa fluir mais fácil, eu vou colocar todos os parafusos e eu já volto. Colocando um em cada canto, para fixar melhor a tampa, depois de todos esses parafusos, que eu vou passar a colinha que vai vedar o celular, certinho? Então, vamos dar uma pausa e voltar daqui a pouco. Aí, já coloquei todos os parafusos, agora eu vou colocar a cola nas beiradinhas, tanto nessa parte, quanto nessa parte, é coisa de serviço muito delicada, tem que fazer com muita calma, então eu vou passar a cola em todo ele primeiro, ela tem que secar para depois fazer a conexão das duas partes. Pronto, já passei a cola em toda a beiradinha, vou dar aqui uns 10 minutinhos para ela secar e vamos fazer a conexão, tá? Está com as duas colas secas, aí ela faz a vedação. É um serviço muito delicado, gente, tem que fazer com muita calma. Não é exagero de cola, é só um fiozinho de cola, bem fininho mesmo, que é uma fininha, é fininho. Então, vai vedar. E vai estar pronto o celular, carregando ele já está, já já a gente veda ele, liga e vamos testar o funcionamento. E aí, passados os 10 minutos, vamos fechar. Tem os elásticos para aplicar essa finalidade. Bom, depois é ligar e testar. Pronto, aí, agora passou-se mais ou menos 20 minutos, vamos tirar essas borrachinhas aqui, porque a cola já secou. E vamos fazer a limpeza aqui das colinhas. E aí, você vai fazer o óculos. Nossa, hein, o óculos dificulta um pouco o trabalho. Aí, sai facinho, com a própria luva, a gente põe a luva para mexer na cola aqui, o mais fácil, sai todo o excesso que saiu para as bordas, sai facinho, com a espátula, com a luva, sai facinho, opa! Bora fazer uma limpezinha, gente deixa claro que eu não sou profissional, não é minha área, eu só peguei isso aqui que é o meu celular, de curiosidade eu quis trocar essa bateria, mas não é, esse é um celular que eu uso aqui na loja só para receber mensagem do WhatsApp, só, viu? Então não é a minha área, tá? Então eu só estou fazendo esse vídeo aqui para motivar alguém que queira fazer, certo? Pronto, ligou, tá ligando, bateria nova, carregada 100%, carregou em uma hora 100%, certo? Então quer dizer que vai funcionar normal o celular. E eu gastei com isso, com a bateria 60 reais, com o kitzinho que eu comprei para desmontar e montar, ficou 100 reais, eu troquei a bateria disso aqui. Certinho, gente? Valeu! Aí, esse é o celular que eu dei manutenção nele ontem, tá? Então, ele carregou ontem só de teste, deu 100%, não foi mais para o carregador desde ontem, agora ele está usando direto, está com 56% agora, sinal de que o serviço valeu a pena, certo? Então, já estou usando ele, já desde ontem, bateria segurando carga, não é? Perfeito! Então a bateria que eu comprei na internet é boa e o resultado excelente, excelente mesmo. É um celularzinho antigo, mas ainda que dá para usar tranquilo. Eu uso mais só para a empresa mesmo, então, está sossegado. É isso aí, gente, vale a pena arriscar e dar uma manutenção.